Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 13 de Inuyasha Eu fiquei com inveja do Inuyasha, porque ele tem orelhinha e eu não, então eu resolvi adquirir as minhas orelhinhas Mentira, isso aqui foi porque eu precisava mesmo de um fone que tirava todo o ruído de fora Porque vocês sabem que tem uma pessoa aqui que ama aparecer nos meus vídeos e me irritava isso Então isso aqui eu não estou escutando absolutamente nada, se tá algum barulho lá fora, eu não estou escutando Se ele tá miando, eu também não tô escutando Porque esse negócio aqui são duas literalmente caixas de som na minha orelha E assim, não vaza áudio, eu não tô escutando direito a minha voz pra falar, só pra vocês terem uma ideia Então assim, o negócio é potente E aí veio com isso aqui que é um charme a mais E eu falei, ah, já que tá aqui na promoção e tô assistindo no Inuyasha que tem orelhinha, então eu também vou ter orelhinha Não, eu tenho frescura com isso, tá da hora, gostei Parei Vamos aqui assistir o episódio 13, mas antes não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React Se vocês me ajudam bastante, beleza? Meta de 100 mil inscritos para começar a me assistir o One Piece E também se você quiser, é claro, se torna amigo aqui no canal Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo Beleza? Sem a emoção, bora lá, para o React E É, é sempre Sempre Um O que é isso? Pisa Um Caramba, joga na cara mesmo Ah No Inuyasha não vai gostar disso aí não, hein Pegando ela e jogando assim O cara pega ela como se fosse nada com a mochila enorme que ela tem Ih, a raposinha tá aqui? É ela aqui, é ele, aqui né É Tipo, olha, é por pedra dele Ai, você não deveria sentir Eu tô mal Mas que droga Nem como você tá querendo falar a sério, é O que que foi? Teia Tá aí, é? Tá aí, você tá aí? Tá aí, é? Tá aí, corta com a espada, mas esqueci que lida Não, não, há algum problema, senhora, não me acha? Não, não, problema nenhum, chupa Aqui não é uma aranha Aqui ali não é uma aranha Putz Ele literalmente te salvou Cabeça A espada fala o contrário Você vai cair Você vai cair, isso aí vai arrebentar Isso aí claramente vai arrebentar Caraca, eu tô escutando os corvos aqui no meu ouvido Você foi atacado com a cabeça de aranha Eu fui colocar flores no túmulo E acabei trazendo esses locais para o templo Eu quero que o senhor me desculpe, por favor Diga, eu tô mais mal agradecida Você é o único cai Não, não se preocupe, eu já vou embora Não, não, vocês vão pelo menos passar a noite aqui no templo Senhor, achou? Agora, vá preparar o jantar Por favor, vá Sim Por favor, perdoe minhas cocerias dela Os pais da Zona foram mortos pelos cabeças de aranha E desde então, ela vive aqui e eu tenho cuidado dela Mas ela ainda não conseguiu perder o medo do senhor Cáceres Pai, caso você não sabe se tem muitos desses cabeças de aranha por aqui? Quanto mais pessoas morrem na guerra, mais deles aparecem por aqui Muitos e muitos deles Caraca, estralei todos os meus dedos do pé Tá, mas se eles conseguiram entrar Barra só as cabeças de aranha Não são todos os ziocais Ué O que que desapareceu? Tá apaixonado Ah, não É, eu falei essa barreira espiritual aí Nada a ver Mataram ele Tá explicado por que que não funcionou Mas mesmo assim Pra matar ele teria que entrar aí Então É, então Eu tô pensando nisso A espada No modo enferrujado Não vai Não vai A barreira foi quebrada, o meu poder não protege mais o tempo dos cabeças de aranha. Senhor Oxô! Senhor Oxô! Ai, eles não estão mais seguindo a gente. Onde são? E não me acha? O que aconteceu? Fique quieta. Você está muito estranho hoje. Vocês têm que se preocupar mais com vocês do que comigo. Por que eu consegui o seu cabelo? O quê? Se vocês acham que vão estar protegidos como sempre, estão muito enganados. O que é isso? Não me acha? Só porque eu consegui minha orelha, vocês... O que vocês estão olhando? Suas orelhas de caixão, seu amigo. Você é sendo humano. Ele também não tem mais cabelo. Não! O que está acontecendo com vocês, não me acha? As cartas de um meio e oca, como o senhor não me acha, as vezes perdem temporariamente todo o poder de ocais. É o senhor não me é oca. Quando isso é uma questão de vida forte para os meio e ocais, eles nunca revelam como isso acontece. E eu não fazia ideia que para o senhor e o miyacha, era o primeiro dia do mês quando a luz se esconde. O primeiro dia? Quer dizer que é o primeiro dia do mês quando a luz desaparece completamente? Então, hoje é o primeiro dia. Então, sem lua, sem yokai. Fato. Isso quer dizer que você não confia mesmo em mim? E dá pra confiar numa boca com a barra igual você? E em mim? Não confia? Se eu soubesse disso e no iá, sabe que eu não teria medo de você vir até um lugar cheio de antais como esse. Será que não dá pra confiar mais nem em mim? Sabe que não confia em ninguém agora? Eu tenho vivido sozinho com esse segredo até agora. Você não tem o direito de reclamar, sabia? Desculpa, mas você podia ser um pouco mais delicado comigo. E agora não é hora de chorar. Come. Você fica batendo o coraçãozinho. E no final colocou a gente numa enragrada. Eu tenho uma idiota. Idiota, idiota, idiota. Um belo casal, né? Tipo isso. Tipo isso. É... Ser firme, né? Será que a espada ainda funciona com ele e o humano? Mas eu pensei que você não quisesse a ajuda de Iocais. Você não confia mais no poder sagrado do Senhor Oxô? Mas afinal, o que aconteceu com você? Eu só me tornei humano temporariamente. O que foi? É que tem minha mochila lá. É que tem a sua mochila. É que os fragmentos estão velas. O quê? Me... Tá, mas você não tem suas unhas. Agora nós dois vamos até o tempo, Chibu. O quê? Eu também? Eu também. Eu também. Eu tenho que ser firme. Eu tenho que ser firme. Você vai sair no soco com as aranhas? Ah, filha da mãe. É o velho, né? Não, velho, é a aranha. Já pegou o corpo dele, já. Não, velho, é a aranha. Vamos treinar, raposinha. Tá complicado, hein? Ui, coceiro, coceiro. Ai, que coceiro. Por que você não se transformou num bicho enorme só pra... Ah, tá. Então, na verdade, ele já era um... Ele não foi tomado agora. Ele já era um... Tá, entendi, entendi. Não, velho, é o que você não se transformou num bicho enorme só pra mim. Então, tá tudo bem. Vou tirar você daí, me acha. Mas depois do mundo, o que quer dizer com isso, meu irmão? Eu sentei bastante veneno dele. Logo ele vai comer parede de dentro pra fora. Mas é possível. Senhor, eu sou... Tá bom, eu tenho que fugir daqui. Não! Boa! 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 Transição? Eu achei que a Gomer Ela usaria mais O arco dela, porque Focou muito isso no começo do anime Que ela A reencarnação dela sabia Tirar e tal, ela tentou Várias vezes Você tá do tamanho dela, dele Ele tá sobretudo Compre, me desculpe, eu acordei você Não Não, compre O que foi? Porque você Estava chorando Quando você estava acordei Não Não Começa assim, tá? Já já é ela que tá no seu Quer dizer Parei Começa assim Pior que agora ela tá num Ela tá num dilema agora Que duas pessoas Tecnicamente Se confessaram pra ela Basta ela escolher Eita Ele cresceu Ele é grandão Tá grandão Taca fogo Taca fogo Não Não Ok Sacanagem, né? Sacanagem, né? Não Será que a espada vai ativar? Eita Eu gosto disso, velho Eu gosto do pacaraboto Esse tipo de coisa Quando fica tudo preto Só os olhos brilhando Vermelho Assim Que todas essas suas mãos Sujas de cima de mim A morte que eu venho Tinha perdido Agora eu vou contar Quem eu sou Eita Que sua cabecinha vai De ralo Uh Não só a cabecinha Vai todos os seus pedacinhos Brau Caraca Ainda Queimou os outros Creio eu que queimou, né? Juntou? Juntou Caramba, já tá com metade da esfera já Da joia Sim Já acharam metade já Aqui está bom Tem uma cidade nova Certo Boa sorte Inuyasha Obrigada Também existem alguns yokai Muito bons Eu não vou me esquecer Opa, a gente pode esquecer Tem um yokai É bonzinho Na zona Inuyasha Eu nunca Vou me esquecer de você Ih, travou Travou bem no finalzinho É, né? É que ele estava dopado Vem aqui pra você ver o meu vômito, né? Cara, o episódio bom Esse episódio, sabe o que me lembrou? Avatar Eu já fiz Avatar aqui no canal Mas eu peguei o Strike E enfim É, tive que deleitar tudo Avatar Sempre tinha essas historinhas Eles tinham um rumo Pra certo lugar Só que No caminho Tinham Certas coisas acontecendo Que eles paravam Resolviam o problema E continuava A jornada Foi tipo isso que aconteceu aqui Eles estavam indo Pra tal lugar De barco Apareceu A situação Foram lá Deram uma pausa Ajudaram ela E voltaram pro Pro rumo deles Pro caminho deles Foi literalmente O que aconteceu aqui Cara, muito legal Esse negócio dele virar Humano Até porque faz sentido Porque ele é um meio yokai Então ele virar humano E outro Ficou da hora Cabelo preto Pretão Com a roupa vermelha Muito louco Gostei Gostei pra caramba Desse episódio Já quero ver o próximo Então Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu Falou E até mais Tchau 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 Tchau